Criado para trazer bem-estar a toda a família, o banheiro do Projeto 83 foi pensado de uma forma minimalista e refinada. Nossos profissionais trabalharam muito bem com a paleta de cores claras e as texturas utilizadas, resultando em um ambiente aconchegante a todos. Armários também foram adicionados no projeto, para que o ambiente possa comportar facilmente qualquer estilo de residente. Com tons claros e bem definidos, nossos arquitetos pensaram em cada detalhe para trazer a melhor experiência para os moradores. Revestimentos únicos fazem com que o banheiro do Projeto 91 se torne ainda mais singular. Ele possui uma bancada ampla, armários e nichos que se adaptam ao dia a dia da família e transferem muita sofisticação e praticidade. Harmonizando tons escuros e claros com detalhes em madeira, o conceito de design desse banheiro remete ao requinte e equilíbrio. Além do espelho colocado estrategicamente a fim de transmitir amplitude, foi criado um nicho que se adapta perfeitamente à rotina dos moradores. Gostou dos projetos selecionados? Saiba mais sobre eles nos links que nós disponibilizamos na descrição do vídeo. Planta Pronta. Sonhe que a gente faz acontecer. Planta Pronta.